Brasil Flash TV Internacional, diretamente de Bebê, de uma festa maravilhosa, o grito de carnaval, folia pura. E hoje vai ter Igor Canaro e Flavinho, diretamente da Bahia, começando a aquecer a casa com o grupo Mondesia. Depois vamos ter mais e mais e mais pra vocês e a gente vai mostrar, é na Brasil Flash TV, uma webtime que tem orgulho de ser brasileira aqui na Suíça, mostrando tudo de bom e de melhor que o brasileiro faz aqui e traz pra cá também pra vocês. Música 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 Lindo, lindo, lindo Tudo faz o que era amor Esse amor me venena Mas, quando você se vai na pena Eu não sei fazer o que eu tiro E tanto faz o que era amor Esse amor me envenena Mas, quando você se vai na pena Mas, quando você se vai na pena Que eu não sou o que era amor Mas, quando você se vai na pena Agora, quando você se vai na pena Eu não sei fazer o que é amor Quem não viu Quem não me amou É porque eu não me amou Sabe que é que eu não me amou Eu não me amou Eu não me amou A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL